O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O deputado federal Carlos Bezerra, presidente estadual do MDB aqui em Mato Grosso, está com o pedido de licença confirmado na Câmara Federal por quatro meses. O senhor sai para tratamento de saúde. Quem assume é o suplente, deputado federal, Valtenir Pereira. Já está tudo acertado com o Valtenir, deputado? Está acertado, ele assume quarta-feira, essa semana, né? E por quatro meses, né? E é uma forma também de fortalecê-lo, ele é candidato à reeleição, o deputado federal e com essa essa posse, ele vai ter direito também ao fundo partidário, que é importante para a campanha, que é um recurso para fazer a campanha, né? E ele é um deputado atuante, que merece estar lá na Câmara Federal. E é um modo de fortalecer o MDB também, né? Nós estamos fortalecendo o partido para fazer o máximo de deputados federais e deputados estaduais no ano que vem. Estamos com a chapa já quase pronta de estaduais e bem adiantada a chapa de deputado federal também. O senhor sai para tratamento de saúde, como é que está a saúde? É, eu tenho os probleminhas que eu preciso dedicar a eles, mas dá para tocar, dá para tocar, não tem, dá para viajar, dá para, agora mesmo esse fim de semana eu vou com o governador percorrer quatro municípios de Mato Grosso, onde ele vai lançar os hospitais regionais. Me convidou e eu estou indo com ele quinta e sexta-feira. Está dando para trabalhar. Está certo. O MDB está muito próximo do governador Mauro Mendes e ontem na inauguração do viaduto Murilo Domingos, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, falou pela primeira vez na possibilidade de se candidatar ao governo do estado, nesse caso, pelo MDB. O que o senhor pode falar a respeito disso? PMDB próximo de Mauro Mendes, mas o prefeito de Cuiabá, que é do partido, já fala em candidatura. Bom, essa questão, decisão da executiva, nós vamos discutir o ano que vem. Esse ano nós estamos discutindo a candidatura a deputado estadual e federal. O ano que vem, depois do carnaval, nós vamos discutir o senado e o governo do estado. Então é prematuro discutir isso agora. Eu não posso emitir opinião, mas ele é um quadro do partido importante, a prefeita da capital. Sem dúvida nenhuma, é um quadro relevante. Mas essa discussão vai ficar para o ano que vem. O senhor tem afirmado sempre que existe uma divisão dentro do partido, né? É, é, uma parte que é uma candidatura própria e outra pende a apoiar a reeleição de Mauro Mendes. Essa questão, a candidatura própria sempre vem vinda, qualquer partido, né? Mas nós vamos discutir isso o ano que vem. O nosso compromisso com Mauro Mendes, nós cumprimos. Nós apoiamos, ajudamos a elegê-lo e estamos ajudando ele a governar. Agora, a eleição do ano que vem é uma outra discussão que nós vamos ter internamento no partido, né? Há esse grupo, alguns pensam apoiar Mauro Mendes e há outros que pensam o contrário. Mas o ano que vem nós unificaremos todo mundo numa proposta só.